Conhecendo o Museu Capivara, Pequim, balaçando aqui Entender de Minas, saber quem sou eu Como posso descobrir Conhecendo o Museu Conhecendo o Museu Neste mundo vou entrar O universo conhecer, conhecer a mim Saber quem sou eu, já sei como fazer Conhecendo o Museu Conhecendo o Museu Conhecendo o Museu O que é arte contemporânea? Não há resposta única ou definitiva Para essa questão Arte conceitual, performática Arte que rompe barreiras e suportes Que incorpora, além de materiais inusitados Ideias e ações As possibilidades de definição São múltiplas O que podemos dizer é que a arte contemporânea Provoca novos estados de percepção No público Força ou a saída como da posição do espectador passivo Por isso é vista por muitos como radical e perturbadora Às vezes incompreensível Algumas vezes nos perguntamos ao ver algumas obras Isso será mesmo arte? Outras vezes elas nos assustam Nos repelem Ou nos emocionam E nos envolvem Sem que a gente saiba dizer exatamente porquê Além de possuir um notável acervo De grandes nomes da arte contemporânea O museu que visitaremos nesse programa É por si mesmo uma obra de arte É um desses lugares mágicos e surpreendentes Que estimulam nossos sentidos E nos fazem refletir Vamos descobrir juntos esse instigante mundo Conhecendo o MAC Museu de Arte Contemporânea de Niterói Oscar Niemeyer Um dos maiores arquitetos brasileiros E considerado um dos nomes mais influentes Na arquitetura moderna internacional Seu estilo inconfundível Traz sempre a leveza A fluidez A combinação surpreendente entre forma e estrutura E sua conhecida paixão pelas curvas Que ele diz preferir A linha reta, dura e inflexível Criada pelo homem Em 1991 Niemeyer foi convidado pelo prefeito de Niterói Jorge Roberto Silveira A fazer um projeto para um museu de arte contemporânea Que abrigasse a coleção de arte Reunida por João e Silvio Satamini O Museu de Arte Contemporânea Ele surgiu a partir da doação de uma coleção Uma coleção de arte contemporânea brasileira Especificamente Inicialmente Era uma doação de 500 obras Cerca de 500 obras Essa doação foi formalizada Num convênio de comodato Num contrato de comodato Entre o João Leão Satamini Neto E a Prefeitura de Niterói A Fundação de Arte de Niterói O que foi feito? Não havia um prédio Não havia uma instalação suficiente Para colocar essa coleção E aí surgiu a ideia De convidar o Oscar Niemeyer Para fazer um projeto De um museu de arte contemporânea De um prédio novo Para abrigar essa coleção Encontraram o local ideal No Mirante da Boa Viagem Na Orla de Niterói Com uma maravilhosa vista Para a Praia de Caraí A Baía de Guanabara E o Pão de Açúcar E ele entendeu que esse era o melhor lugar Considerando a paisagem de entorno Considerando a moldura Que é a própria Baía de Guanabara O lugar era estreito E cercado pelo mar E então brotou a ideia De um edifício suspenso Com um apoio central Como uma flor Ou um cálice Depois de cinco anos de obras Em 1996 O edifício ficou pronto Se destacando na paisagem Com seu visual futurista De nave espacial O espelho d'água Que é um eco do mar As rampas sinuosas E em espiral Formando uma espécie De escultura a caminho Tudo encanta Atrai a curiosidade E convida ao acesso O espaço interno É circular E as janelas da varanda Proporcionam aos visitantes Uma vista de 360 graus Integrando a paisagem interior E a exterior Difícil se contentar Somente com uma delas Nehemiah disse Que ao imaginar o museu Sentiu que seria Tão bonito E diferente dos outros Que todas as pessoas Ricas ou pobres Teriam prazer em visitá-lo Ele definiu o projeto Em poucas frases Como é fácil Explicar esse projeto Lembro quando fui ver o local O mar As montanhas do rio Uma paisagem magnífica Que eu devia preservar E subi com o edifício Adotando a forma circular Que a meu ver O espaço requeria O estúdio estava pronto E uma rampa Levando os visitantes Ao museu Completou o meu projeto Assim Niterói ganhou O MAC Cartão postal da cidade Que marca o encontro Entre a natureza A tecnologia E a arte contemporânea Eu considero Esse prédio Um dos mais belos Monumentos arquitetônicos Que a gente tem no Brasil E tem uma característica Que vai além de ser Simplesmente um edifício Que abriga uma coleção De arte contemporânea Mas de ser mesmo Um monumento Isso é muito interessante Porque isso registra Uma particularidade Em relação àquele edifício Muitas pessoas criticam Muitas pessoas criticam O fato de que aquele edifício Ele tem Tamanha singularidade Arquitetônica Que nem sempre Ela se adapta A exposição de obras De arte Diferenciadas Então ele não tem A neutralidade Do chamado Cubo branco Por outro lado Eu acredito que A arte contemporânea Ela possa dialogar Com espaços singulares Espaços históricos Espaços que não são Cubo brancos Porque aí então Ela cria Além do discurso Da própria obra Ela cria um outro discurso Que é a relação da obra Com o espaço Foi muito gratificante Foi uma surpresa Muito grande Quando as obras Chegaram aqui E elas vieram em baladas Evidentemente Quando a gente abria Era como se A gente estivesse Recebendo presentes Aí você abria Você via o Antônio Dias Aí você abria Outra obra Era o Antônio Manuel Aí você abria Outro trabalho Era a Vanda Pimentel E isso foi Espetacular Foi espetacular Essa chegada Das obras Aqui em Niterói E aconteceu um fato Interessante Porque na medida Em que o museu Foi inaugurado E que se acreditou Que de fato Seria um museu Esse prédio Seria um museu Muitos artistas Começaram a doar Suas obras Então são duas Coleções paralelas Uma incomodado Que é a coleção Cetamine E a própria coleção Do Max de Niterói Atualmente A gente tem Essa exposição Que é uma exposição De longa duração A gente não chama É uma exposição permanente É uma exposição de longa duração Porque a gente Durante o ano A gente vai trocando obras E isso é muito bom Para essa dinâmica De troca de exposições De acervo Para a conservação da obra E para o visitante Também ter contato E ter a vontade De retornar Para ver novas obras Que nunca foram expostas O Museu de Arte Contemporânea Ele é um dos museus Que recebe O maior público Do Rio de Janeiro Acho É o segundo maior E Ele tem essa singularidade De receber gente Do mundo inteiro Em todas as regiões Do Brasil Em todos os continentes Atraídos Pela paisagem Pela arquitetura Do Niemeyer E pensando nisso A gente Decidiu trabalhar A coleção De uma maneira Que Muitas vezes Esse visitante Que não tem uma ideia Do que seja Arte brasileira Saia daqui Com uma percepção Geral Do que aconteceu Na nossa produção Nos últimos 50 anos O Máquina Iterói Mantém outras atividades De interesse Da comunidade São cursos E workshops Observação do céu O Cine Clube Cine Olho O encontro com professores E muitas outras ações Que integram ainda mais A comunidade E o museu Nós começamos a perceber Que havia A necessidade Da aproximação Do museu Com o seu entorno Com as comunidades Ao seu entorno Não só As pessoas que moram Nos edifícios Aqui em frente Mas sobretudo Com a comunidade Que mora No Morro do Palácio Bem aqui em frente Ao museu Então foi montado Um projeto Chamado Arte Ação Ambiental Esse projeto Foi desenvolvido Junto com a Associação De Moradores Do Morro do Palácio E o Programa Médico De Família E eram oficinas De sensibilização Pela arte Formação Profissional E Capacitação Focando Nas Artes Plásticas Esse projeto Ele foi num crescendo E aí foi discutida A ideia De se fazer Um novo prédio Várias áreas Na comunidade Foram pesquisadas E por fim Descobriu-se Que tinha um terreno Da prefeitura Bem de frente Para o museu E aí foi pedido Ao doutor Oscar Niemeyer Que mais uma vez Fizesse um projeto E ele fez o projeto Do módulo De ação comunitária E que está funcionando Foi inaugurado No fim do ano passado Temos uma oficina De informática Temos uma biblioteca Temos um estúdio De música Porque uma das nossas Oficinas Chama-se Sonorizar Temos a oficina De papel reciclado Que faz objetos Superinteressantes E a oficina De criação artística Atendendo Todos os segmentos Da comunidade Principalmente Crianças e jovens Se o que vimos Até agora Já é instigante Espere só Para ver como é lá dentro Depois do intervalo Você vai subir Essa rampa comigo Para conhecermos de perto O acervo do Máquina Iterói Assim você poderá Formar suas próprias opiniões Sobre o que é A arte contemporânea Vale a pena A rampa de acesso Ao Máquina Iterói Parece querer instigar A sensibilidade dos visitantes Durante o trajeto Oferece vários pontos de vista Da paisagem ao redor Estimulando o exercício Da percepção Subindo em direção ao novo Ao inusitado Uma nova dimensão Que você conhecerá agora As exposições de longa duração São compostas por obras do acervo Cuja maior parte é formada Pela coleção de João Satamine É a segunda maior coleção De arte contemporânea do Brasil E um dos mais representativos conjuntos De obras produzidas no Brasil Nos últimos 50 anos No momento em que o interesse Pela arte brasileira É cada vez maior Em todo o mundo O Máquina Iterói Pretende oferecer ao visitante Um panorama De momentos importantes E significativos A exposição abrange Diferentes períodos Fazendo uma espécie De linha do tempo Há também obras de artistas Que percorrem em trajetórias Independentes Desses grandes movimentos A arte moderna É aquela arte Que se desenvolve Sobretudo a partir Do final do século XIX A partir de movimentos Chamados os ismos O impressionismo O cubismo O fovismo Toda aquela série de movimentos Que vão começar no século XIX E vão sobretudo invadir O século XX Que é chamado também O século da modernidade No final dos anos 1940 A arte moderna brasileira Recebia fortes influências Da semana de 1922 Que havia lançado Um marco ideológico Uma nova plataforma Para a arte no país Nas obras desse período Podemos notar Algumas características Prórias da pintura moderna A evidência do suporte O traço não imitativo Do desenho Da pincelada Da cor A busca da autonomia da arte A arte moderna Está preocupada então Em criar uma autonomia De linguagem E vai falar da forma Das cores Da abstração Das sombras Das perspectivas Enfim Questões ligadas À própria arte O modernismo Está preocupado Com o novo Com a inovação E com a independência Da arte Do resto das coisas Do mundo Nos anos 1950 As primeiras bienais De São Paulo Trouxeram grandes movimentos E guinadas A arte brasileira Começou a ser confrontada Com a produção internacional Pondo em xeque A autoridade Até então absoluta De figuras Como Portinari E de cavalcante Ocorrem diversos conflitos Entre as correntes figurativas E as vertentes abstratas A emergência da pop art norte-americana Com sua discussão Entre arte e indústria cultural Era vista como um símbolo Do imperialismo No Brasil Os artistas vinculados A esse movimento Eram identificados Como a nova figuração E mais tarde A nova objetividade brasileira Da qual germinaria O tropicalismo As questões da cor Da participação Do espectador E a capacidade comunicativa Foram algumas Das características Do período As ideias de ação E experimentação Constituíram palavras A partir dos anos 60 Pensando sobretudo No Brasil E na época Na ditadura militar A gente pode pensar No início De uma produção contemporânea Por quê? Porque os artistas Naquele momento Estavam começando De fato A utilizar Uma produção Voltada para questões Sóciopolíticas Dentro dos limites Das possibilidades De liberdade A que eles tinham disponíveis Então Muitos artistas Passam a fazer Obras figurativas E dentro dessa figuração Utilizar Uma ironia muito forte Metáforas Para criar ali Uma crítica social Nesse momento Em que a arte Se desloca De uma preocupação Interna Com ela mesma E passa A se preocupar Com questões Sóciopolíticas Etc A gente pode falar Então No início De uma contemporaneidade A produção artística Dos anos 1970 É tida como hermética De difícil compreensão Árida Não haveria de ser diferente Em função do silêncio Imposto pela ditadura militar O veio experimental Das décadas anteriores Se adensava As obras desse período Desafiam os limites da arte Abordando a incomunicabilidade A ameaça da doutrinação Utilizam materiais frágeis Desacreditando na perenidade E na permanência Desconfiamos Da nossa certeza Sobre o que vemos A década de 1980 Traz um clima Que mistura Euforia Temor E frustração A reabertura E distensão política A crise econômica A inflação desenfreada Sem esquecer o pavor Pela AIDS A produção brasileira Desse período Mostra a retomada Da pintura Como um prazer Recalcado pelo intelectualismo Da geração anterior Suas principais fontes De inspiração Foram o neo-expressionismo Alemão E a transvanguarda italiana Havia um vínculo Entre a execução despojada E o clima efusivo De afirmação Da liberdade individual Os 20 anos que abrangem A passagem do século XX Para o século XXI Foram marcados pelo fim Do modelo capitalismo Verso socialismo Herdado do pós-guerra Pela tecnologia As comunicações Em escala planetária E pelos fortes distúrbios Na chamada ordem mundial Na arte As ideias de gerações E estilos São insuficientes Para descrever esse período Cuja palavra-chave É a diversidade Nas temáticas Linguagens E referências É impossível a gente Falar de arte contemporânea Sem citar A queda do Muro de Berlim E a globalização Se a gente pegar Os artistas contemporâneos Hoje A produção desses artistas Vai estar necessariamente Tocando em questões Como O multiculturalismo O hibridismo De culturas E de formas De se expressar Todas essas linguagens De várias culturas E várias nacionalidades Estão à disposição De cada artista E existe necessariamente Uma fusão Cada vez maior Das linguagens E dos aspectos Culturais Das obras artísticas Completando as experiências E sensações Da mostra Esse espaço Convida o público Do MAC A interagir E interferir Em trabalhos De artistas Como Lídia Clark Sérgio Camargo E Raimundo Colares É um prazer Irresistível Fazer nossas próprias Criações A partir dos elementos Geométricos Das obras Para um jovem Que está acostumado A fazer pesquisas Na internet A jogar jogos No computador A frequentar Esse tipo de informação E de leituras visuais O Museu de Arte Contemporânea É muito interessante Porque é realmente Um espaço Que acolhe tudo isso Que trabalha Com toda essa produção Visual E de informação Além dessa exposição E de outras Que a gente faz Especificamente dedicadas A coleção O Museu recebe Também exposições temporárias Atualmente A gente tem em cartaz Uma exposição Dedicada Da cidade francesa Do Havre Ao projeto De Brasília Do Niemeyer E as construções Do Niemeyer Aqui em Niterói É uma exposição Que foi organizada No contexto Do Ano da França No Brasil E que apresenta fotos Do Lucien Hervé Que foi Quase que o fotógrafo oficial Do La Corbusier Fotos de artistas Brasileiros E franceses Já sobre O estado atual Dessas cidades Ou desses edifícios Dentro dos brasileiros A gente tem o Caio Reisewitz Por exemplo Dos estrangeiros A gente tem Uma artista portuguesa Chamada Manuela Marques E aí Gostou desse passeio Pela arte contemporânea Aqui em Niterói? Então aguarde Pois novas e surpreendentes Paisagens Esperam por vocês Nos próximos episódios De Conhecendo Museus Até lá Dinossauro, avião, pororoca, timão Histórias Vão saber Saber quem sou eu Um jeito de aprender Conhecendo Deus O Brasil viajar Sem sair do lugar Cafuzo ou mameluco Saber quem sou eu Vou logo resolver Conhecendo Museus Conhecendo Museus Capivara, Pequio Balassando aqui Entender de Minas Saber quem sou eu Como posso descobrir Conhecendo Museus Conhecendo Museus Conhecendo Museus Neste mundo vou entrar O universo conhecer Conhecer a mim Saber quem sou eu Já sei como fazer Conhecendo Museus Conhecendo Museus Conhecendo Museus